E a nossa equipe de reportagem continua acompanhando a entrega das cestas natalinas, né, através da Rádio Conte, seus parceiros e agora nós estamos aqui na residência da dona Maurina de Jesus, ela que mora também aqui na rua projetada número 88. Dona Maurina, como é que está a situação da senhora hoje financeiramente, o Natal chegando no sábado e hoje a senhora recebendo uma boa notícia? É, pra mim, graças a Deus, é muito bom, né, uma boa hora, chegou uma boa hora, porque as coisas estão sendo fáceis pra mim, faz muito tempo, tá com 11 anos que eu parei de trabalhar, com problema de saúde, todo mundo me conheceu na praça trabalhando na época da firma do CREAT, e hoje eu não aguento mais trabalhar. Às vezes se eu faço uma diária num dia, no outro dia eu já não aguento mais, porque eu tenho problema de saúde, meu problema é com a aluna, eu não aguento trabalhar pros outros, né, então às vezes a gente passa muita necessidade. E então é assim, eu agradeço vocês todos que trouxeram a cesta pra mim, Deus abençoa a todos, e eu fui lá na assistência social pedir uma cesta, a Marli disse que era pra mim ir numa terça, numa segunda-feira, que lá no CINE pra procurar serviço, pra trabalhar, porque a cesta que tá vindo lá é do governo, o governo tá mandando pros povos. Aí eu peguei ainda e disse pra ela, se a Sil, se o governo tá mandando, não é pra nós, não é pra quem precisa, ela disse, é pra quem precisa, mas já tá contada as pessoas. Lá tem muita cesta, só que é contada as pessoas pra ela dar, ela dá pra quem ela quer, né. Então, graças a Deus, a Conte me deu essa cesta, eu tô muito agradecida a eles, agradecida primeiramente a Deus, muito obrigada, Deus abençoa. Agora a senhora vai ter um Natal especial. É, graças a Deus, né, muito bom. Como é que seria o Natal da senhora se a senhora não tivesse recebido essa cesta? Ah, pra mim ia ser um pouco difícil, né, o ano passado eu já não tive o Natal, né. Todo mundo festejou e eu passei sentada no meu portão, olhando os outros festejar, porque eu não tinha. Agora esse ano, graças a Deus, eu tenho. Antônio, uma campanha que está mudando a vida das pessoas, principalmente num dia tão especial que é o Natal, mas isso não seria possível sem os nossos parceiros. É verdade, Rodrigo, agradecer aqui a nossa parceira de primeira hora, TV Guaporeí Record. E aqui eu quero destacar que foi uma semana de muito trabalho, né, nós estivemos entregando ceias em praticamente todos os bairros da cidade. E aqui destacar o grande apoio do Favorito Supermercado, o apoio da CDL, o apoio da Vegrande Máquinas Agrícolas. Agradecer a Master Autopeças, Castelo Tintas, Canopos, Grupo Canopos, a Copemave, a Diana Calçados. Agradecer o Castelo Tintas, a Arrojo, a Rivelino Veículos, os amigos da Ótica Visual, da Moncar, da Tecline, da Pedreira Serrana. Agradecer aqui o Carvalho Shopping, a BB Empreendimento, a Max Fair e a Moncar. Foram empresas que deram todo o suporte. As imagens que vocês estão vendo só puderam ser reais porque nós tivemos grandes apoiadores e até pessoas anônimas que preferiram não serem identificadas, mas que estão conosco nessa grande campanha. E mais uma vez, a senhora que recebeu essa ceia, recebeu de coração, escreveu para nós, contou sua realidade e é por isso que nós estamos aqui hoje prestando contas à nossa população.